E eu vou falar um negócio pra vocês, faz dia que tá vindo um arominha diferente aqui, gente. Ah, se eu descobrir quem é que tá cagando no fundo do meu quintalho, eu quero dar uma pancada de chumbo na costela dele, que até a identidade dele vai rasgar. Como é que mexe com um trem desse, rapaz? Todo dia aí a carniça desce, ah, se eu pegar, gente. Nossa, minha ursa nervosa tá quase estourando com o trem desse. Sai cachorro!